Olá, pessoal! Bem-vindo ao meu canal e ao meu programa Livros Contados, em que eu vou falar, vou mostrar os livros que eu gosto. E até que eu estou vendendo de uma maneira diferente. Eu vou contar um pouquinho sobre esses livros, que foram livros legais, especiais e que eu gostei muito de ler. Então, hoje eu vou falar de um livro muito especial, muito especial. Eu vou falar do livro Mamãezinha Querida, da Cristina Crawford, que é esse aqui. Bom, gente, esse livro mostra o outro lado dessa atriz hollywoodiana, que fez muito sucesso. Ela foi uma das atrizes mais lindas, que teve mais sucesso de hollywood, a Joan Crawford. É isso, gente, é um livro bem legal, vale a pena ler, bem legal. Olá, pessoal! Bem-vindo ao meu canal e ao meu programa Livros Contados, em que eu vou falar, vou mostrar os livros que eu gosto. E até que eu estou vendendo de uma maneira diferente. Eu vou contar um pouquinho sobre esses livros, que foram livros legais, especiais e que eu gostei muito de ler. Então, hoje eu vou falar de um livro muito especial, muito especial. Eu vou falar do livro Mamãezinha Querida, da Cristina Crawford, que é esse aqui. Bom, gente, esse livro, ele mostra o outro lado dessa atriz hollywoodiana, que fez muito sucesso. Ela foi uma das atrizes mais lindas, que teve mais sucesso de hollywood, a Joan Crawford. E aí é o seguinte, nesse livro, Cristina Crawford era filha da Joan Crawford. E ela era uma filha, ela foi adotada pela Joan Crawford. E aqui, e é um livro de memórias da Cristina. A Cristina vai escrevendo esse livro e contando como é que era a vida dela com a Joan. A Joan Crawford. E ela vai contando o lado B da atriz. Ela vai contando o lado B da atriz, que é aqueles bastidores que a gente não fica sabendo. É um filme, é um livro, e que foi baseado num filme, inclusive. Esse livro foi baseado, e fizeram um filme baseado nesse livro. E é impressionante o livro, porque a Joan Crawford, ela era a típica mãe, a mãe tóxica. Ela era uma mãe tóxica, que é o que a gente chama hoje da mãe tóxica, a mãe narcisista. Que é aquela mãe que deixa marcas, traumas no filho. E ela deixou marcas na Cristina. E a Cristina vai contando os maus tratos que ela passou. Ela fazia a mãe dela comer carne crua, e ela não gostava de carne. Então, quando ela não comia, a mãe dela guardava o resto de comida que ela tinha deixado. E ela ficava com fome, ela só ia comer novamente quando ela comesse os restos. E assim, fora xingamentos, ela xingava a filha, ela batia na filha. Era terrível, tá? Então, esse livro vai mostrar uma mãe tóxica. Como é que funciona uma mãe tóxica? Que é o que a gente chama hoje da mãe tóxica. Que é aquela mãe que tem uma relação complicadíssima com os filhos. É a mãe narcisista, que ela só pensa nela e ela não tem esse olhar, esse olhar pro filho. Ela rivaliza muitas vezes com a filha. Então, a Cristina vai contando isso. Tinha também uma certa rivalidade da mãe com ela. Então, ela passou por vários maus tratos. E ela vai contando nesse livro. Esse livro é muito legal, gente. É bem legal porque é tipo um diário mesmo. É um livro fino. É um livro fino. Ele tem trezentas e poucas páginas. Não é um livro grosso. E é um livro muito gostoso de ler. Você vai lendo. Você lê. Você começa a ler e você não consegue parar mais. Porque ele te envolve. E a Cristina vai contando. Ele começa com o enterro da mãe dela. Ela começa com esse encontro com a mãe. A mãe tá morta. E ela começa a fazer uma reflexão de que ela nunca conversou com a mãe. Sempre foi um relacionamento muito tumultuado e muito cheio de agressões. Então, é um livro muito legal. Eu recomendo. É um livro bem legal. E eu acho que é interessante esse livro. Porque nessa época não se falava da mãe tóxica, dos relacionamentos tóxicos. Porque existem mães tóxicas. Existem pais tóxicos. E nesse livro você consegue entender como é que funciona uma mãe tóxica. E como o filho, a filha, ela fica traumatizada com essa toxicidade. E é interessante também porque é um livro que vai se centrar na mulher. É uma mulher escrevendo. É uma mulher relatando como é que era o relacionamento dela com a mãe. que é uma outra mulher, numa época, e com uma mulher muito, que era tida como uma atriz, uma celebridade, egocêntrica. Então, como é que é esse relacionamento dos bastidores? É isso, gente. É um livro bem legal. Vale a pena ler. Bem legal. Olá, pessoal. Bem-vindo ao meu canal e ao meu programa Livros, Livros com Dados, em que eu vou falar, vou mostrar os livros que eu gosto. E até que eu estou vendendo de uma maneira diferente. Eu vou contar um pouquinho sobre esses livros, que foram livros legais, especiais e que eu gostei muito de ler. Então, hoje eu vou falar de um livro muito especial. Muito especial. Eu vou falar do livro Mamãezinha Querida, da Cristina Crawford, que é esse aqui. Bom, gente, esse livro mostra o outro lado dessa atriz, Hollywoodiana, que fez muito sucesso. Ela foi uma das atrizes mais lindas, que teve mais sucesso de Hollywood, a Joan Crawford. É isso, gente. É um livro bem legal. Vale a pena ler. Bem legal. E aí Legenda Adriana Zanotto